É muito difícil eu ficar parado um minuto sequer em meditar ou fazer uma técnica de relaxamento, independentemente do que seja. Mas é bacana que a gente pode fazer isso também em movimento. Então esse recado é para você, né? Pessoa que é muito acelerada, que realmente acha que jamais vai conseguir ficar parado. A gente pode fazer isso em movimento, né? Esse biato em dólar é um exemplo disso. Tivemos um Sesc Belenzinho, uma atividade biato em dólar, com uma atenção plena. Ou seja, uma atividade feita na GMF. Ela se caracteriza pelo participante andar ou correr na esteira e pedalar na bicicleta. E a parte da tecnologia é justamente a grande cereja do bolo da atividade. E a gente narra a experiência ao participante pelo áudio, né? Fazendo com que a pessoa tenha uma maior imersão na atividade e possa perceber as variáveis fisiológicas. É como se você ligasse um fio diretamente do seu cérebro à sua respiração, às áreas de respiração do corpo humano. Quando você inspira, quando traz o ar para si, essas áreas crescem, aumentam de tamanho. E quando você solta o ar, quando você exala, essas áreas voltam-se para dentro do seu corpo. Muitas vezes a gente dispersa, pensamento no trabalho, em casa, na faculdade. E esse áudio ajudou para manter o meu foco na atividade. Manter, sentir o meu corpo, sentir o meu batimento cardíaco, o suor descendo, a temperatura aumentando. Então, essa foi a sensação que eu tive. Muitas vezes eu ouço música, né? E mesmo assim, com a música, com a batida legal, para me manter a atividade no ritmo, a gente acaba dispersando. Até por letra da música, etc. O ritmo muda. Mas eu acho que esse foco hoje foi diferencial para me manter ali na atividade. Geralmente, a gente não conhece o corpo da gente. E através do áudio, a gente vai fazendo os exercícios, tanto na esteira como na bicicleta, e vai conhecendo a respiração, o suor, os batimentos cardíacos. Todo o corpo em si. E eu, especialmente, tenho exercícios que eu também não posso fazer. Então, isso me ajudou a vencer obstáculos. Diante do exercício físico, eu me senti e fui além do que eu podia fazer. O áudio fala, se sinta como se fosse um atleta. Aumente a velocidade e aí você, engajada naquela respiração, naquela plenitude que você está aqui, bem do cérebro, você consegue aumentar a sua capacidade. A gente pode, entre aspas, ter esse meditar, ter essa contemplação das dimensões do corpo. E isso também é um exercício meditativo, que pouco a pouco vai sendo treinado para que você possa fazer isso. Por exemplo, quando você está no metrô e precisa andar até o seu trabalho, olha que bacana. Então, você consegue recortar isso que a atividade traz, que você vai praticando, para as situações da vida diária. Então, meditar em movimento também é uma opção muito válida. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, o Qigong, são práticas, né? E as unidades do SET trabalham muitas práticas corporais, para que a gente possa contemplar o corpo, mas fazendo movimento.